Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. E vamos iniciar o nosso ano, nossa primeira aula de matemática para o sexto ano. Eu sou o professor Rafael Silva e juntos nós vamos falar sobre a disciplina em matemática. No nosso primeiro encontro, vamos falar sobre os sistemas de numeração. Pois é, sistema de numeração, para isso, primeiro passo, nós vamos descobrir diferentes sistemas de numeração. E além disso, vamos falar sobre o nosso sistema de numeração, o decimal. Pergunta, para que servem os números? Nós temos quatro funções para os números. A primeira delas é quantificar, dizer a quantidade de objetos, de pessoas que nós podemos ter em determinado local, por exemplo. Além disso, nós podemos usar os números para classificar, indicar uma posição. É quando nós queremos dizer que quem chegou em primeiro, em segundo, em terceiro, tudo tem a ver com ordem. Na terceira função, os números também servem para medir. Quando você vai pegar uma mesa, por exemplo, qual o tamanho dela? Será que ela cabe na sua sala? Pois é. Nós precisamos dos números também para dizer isso. E por último, para identificar. Qual o número da sua casa? Pois é, nós identificamos a sua casa na sua rua pelo seu número. Não temos apenas um sistema de numeração, temos muitos. E esses sistemas de numeração vão depender de onde eles foram criados e qual a necessidade deles. Também vão variar os símbolos que vão ser usados para representar os símbolos. O primeiro sistema que eu vou falar é o sistema binário. Ele é muito usado na computação. E a maior característica dele, inclusive, é por isso que ele recebe esse nome, é porque ele utiliza apenas dois símbolos. Pois é, o zero e o um, que nós conhecemos. Também vamos falar um pouquinho sobre o sistema egípcio. É um sistema que tem alguns símbolos, como nós podemos ver, e que ele está baseado em potências de dez. Pois é. O número um, representado pelo traço. O número dez, representado por um calcanhar invertido. O número cem, representado por um aço. O número um mil, por uma flor de lótus. Dez mil, por um dedo dobrado. Cem mil, por um girino. E um milhão, dez a sexta, por um, uma pessoa, é ajoelhada, né, dobrada. Enfim. Esse símbolo não é o que nós utilizamos hoje em dia, mas ele serve de base para alguns outros sistemas de numeração também. Um outro sistema de numeração é atribuído aos sumérios e aos babilônicos. Pois é. Ele é baseado em dois símbolos, né? O Y e essa chavezinha para o lado. Com ele, nós conseguimos definir sessenta dígitos de uma vez só. Por isso que nós chamamos esse sistema de sexagesimal, porque ele está baseado em sessenta símbolos. Mas não é o único baseado em sessenta. Inclusive, graças aos numéricos e aos babilônicos, é que nós organizamos o nosso horário em sessenta minutos, sessenta segundos. Tudo está baseado nesse sistema de contagem, nesse sistema de numeração. Um outro sistema é o sistema romano. Ele está baseado em algumas letras. O I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. O I representa 1, o V representa 5, o X representa 10, o L representa 50, o C representa 100, o D 500 e o M1000. Também leva em consideração a posição de cada número para que nós possamos escrever cada um dos números que nós quisermos representar. É um sistema que a gente utiliza bastante no dia a dia, mas que a gente tem que ter alguns cuidados para escrever corretamente os números que nós queremos. Mais um sistema de numeração é o sistema grego, baseado em cinco símbolos. um que representa o 5, outro que representa o 10, mais um que representa o 100, um que representa o 1000 e mais um que representa o 10.000. Além disso, temos o sistema Maia. Pois é, bem nas Américas, os mais desenvolveram um sistema fantástico e baseado em apenas três símbolos. O primeiro que representa um carocinho de feijão, o segundo um ponto e o terceiro um traço. Com apenas esses três símbolos, eles são capazes de representar 60 números. Também é um sistema sexagesimal. já os chineses têm vários sistemas de numeração. Pois é, eles não têm apenas um. Os mais conhecidos são esses dois sistemas aqui. O sistema florido, em que cada número ele tem exatamente um símbolo para representar. E outro, baseado nesses traços que nós chamamos o sistema de varas. Pois é, esses traços aqui, eles facilitam para que algumas operações elas sejam realizadas. Certo? Também temos o sistema indo-arábico. É um sistema que foi evoluindo ao longo dos anos. Os primeiros registros estão lá em 300 anos antes de Cristo. E se nós percebermos como os hindus eles representavam nessa primeira linha, vemos alguns traços e curvas representadas. E um grande detalhe, não existiu zero. Pois é, há 300 anos antes de Cristo eles não representavam a ausência de quantidades. Eles só representavam as quantidades que eram possíveis de ser contadas. Mas esse sistema foi evoluindo. Pelos próprios hindus, pelos árabes, os árabes na Espanha, pelos italianos, até que cada um desses símbolos ganhasse esse formato que nós conhecemos hoje em dia. Que vai do 1 até o 0. O sistema indo-arábico ele é essencial para representar o sistema decimal. Pois é, um sistema baseado em 10 símbolos e que leva em consideração a posição que esses símbolos estão. Pois é. E agora eu faço uma pergunta para vocês. O nosso sistema de numeração que nós temos no nosso dia-a-dia, que utilizamos no nosso dia-a-dia, vocês acham que está representado por qual desses sistemas de numeração? Vou dar as opções. A. Luso-brasileiro. B. Latino-americano. C. Alfanumérico. Ou D. Indo-arábico. E aí? Já conseguiu decidir? Acertou quem respondeu indo-arábico. Pois é. O nosso sistema de numeração, o sistema decimal, está baseado no sistema de numeração indo-arábico. Pois é. Agora eu quero saber se você tem boa memória. Chegou a hora do desafio. Você consegue lembrar como o número 10 é inscrito em alguns sistemas de numeração que já vimos? Vou lá. Vamos lá. Todos esses números à nossa direita são representações do valor 10, do número 10. E na nossa esquerda nós temos alguns sistemas de numeração. O egípcio, o indo-arábico, o maia, o chinês florido e o romano. E aí? Já conseguiu fazer a primeira associação? Vamos lá? Acertou a primeira quem respondeu que o egípcio é representado por esse símbolo daqui. É um calcanhar invertido. O próximo, indo-arábico, é o que nós utilizamos. O 10, representado pelos números 1 e 0, nesta sequência. E o maia? Vocês lembram qual é a representação do sistema maia? Acertou quem respondeu dois traços. Pois é. Ficou fácil agora. Só tem o chinês florido e romano. E o chinês florido é o primeiro ou o último? Acertou quem respondeu a cruzinha. E, lógico, o romano representado pela letra X. Pois é. Encerramos a aula de hoje e eu vejo vocês na próxima, tá bom? Abração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.